Estou vestido, com a camisa bonitinha, com o goleiro bonitinho, preparado. Tá me sentindo mesmo. Fala, meu povo! Tudo bom com vocês? Segundo vlog da nossa viagem para Orlando. Qual é o Universal esse ano? Quando é? É dois. Exato, Cris Siqueira. Hoje é um dia sério. É um dia sério. Hoje é um dia de desafio. Exato. E Panda Mendes chegou com sangue nos olhos, naquele negócio lá. Por quê? Em 2019, eu e Panda fomos a dupla vencedora. Do desafio de Velozes e Furiosos, Mobs and Shaw. A gente não vai perder em dó lá, Cris Siqueira. O Panda Mendes, ele estava cismado de que ele tinha que repetir a vitória. Gente, eu não sou blogueira de outfit. Por quê? Eu fico nervosa com o Pedro e o Carlos. O Pedro e o Carlos. Eu estou aqui como gerencial. Um boné, uma pochete e um celular para gravar coisa. Consigo. Não consigo. Eu sou sério, por quê? Mas, Cris Siqueira, é muito difícil você ir para uma competição com uma pessoa que quer turistar. Sim. Ai, a Cris fica, nossa, mas é muito incrível. Mas é muito incrível, gente. Assim, além de todas as coisas, foi uma coisa que eu cheguei lá falando. Quando você recebe um tipo de convite desse para ir para um parque, junto com uma empresa que você já admira, para falar de uma saga que você já ama, que você já é muito fã, isso já é uma vitória. Eu não estava muito querendo dar ali o meu sangue desesperado para vencer esse desafio. Até porque todo desafio é muito aventureiro. Exato. E eu sou uma pessoa paleontóloga, entendeu? Eu estou aqui, ó, analisando as estruturas do negócio. E foi por não prestar atenção em tudo que a gente perdeu. Mas vamos chegar lá. O Pandamente tinha um trabalho. Não, calma. Vamos chegar lá. E ele falhou nesse trabalho. Olha só, a gente saiu do hotel e a gente se encontrou e estava na nossa cara a competição. Sim. Foi muito engraçado. A gente estava brincando, se desafiando. Carol estava super temática, vestiu ali de arqueóloga, aventureira, estava toda dedicada. Miro estava com sangue nos olhos também, querendo vencer de qualquer jeito. O Miro estava esportista, assim. Estava. Ele estava muito competidor esportista, estava muito engraçado. Estava. E a gente foi para o parque para poder curtir os desafios e brincar. E tem uma cachorrinha bem aqui do meu lado. E isso é uma coisa que eu já queria dividir com vocês. A área jurássica. É gigante. Do parque da Universal é muito legal. Eu acho que é uma das minhas partes favoritas lá. Toda hora tem uma novidade, uma coisa diferente. Boa, baraca. Top demais. Encantada. Inclusive, tem uma montanha russa que está sendo super aclamada e que é o brinquedo mais novo do parque. Que é o Noce Coaster. O primeiro carrinho da atração, a Lígia vai colocar vocês lá. E vocês vão ter que ver ao longo da atração quantos dinossauros vocês encontram. Isso. Tu é de exato. Isso. Esse é o momento de você provar que é de exato. É. Eu represento a minha dupla. O Miro representa a dupla dele. Vamos juntos. A gente vai ter que contar, cara. Quantos dinossauros. Ir na primeira, ir na primeira o carrinho é tenso. É tenso. É tenso. Incrível! Se existe um significado para adrenalina, sou eu nesse momento. Teve vários momentos que parecia que meu corpo saia dele. Não, ele levantou, óbvio, mas parecia que eu ia voar pra fora do carrinho. Essa aqui, essa aqui, da zero? Essa aqui eu vi, eu vi as pessoas aqui, ó. Cara, eu tô fascinado, a Gantaninha Rússia foi incrível. Cris, ela vai anunciar, ela vai anunciar. Você descendo, Felipe? Uh! Opa, ele desceu. Trava a barra. Um, dois, três. Cinco! Nenhum acertou. Mas o que chegou mais perto é ele, então. Se você chegou mais, você falou quantos? Seis. Não, não, então você chegou mais perto. Quanto que é? Quatro. Meu Deus! Mas ele contou alto. Eu contei alto. Um, dois, três, quatro, quatro. São só os raptors, né? Só quatro. Contei todos os dinossauros errados, mas não tem problema. O importante é viver essa experiência, porque, cara, sensacional. Sensacional. Do início ao fim. O grande momento do dia foi ir na Velocicoster. Foi ir na Velocicoster. Mais de bem. Claro que não. Porque tem um negócio chamado amor próprio. É. Mapando a mente foi. Eu fui. Mas eu não consigo ir em montanha russa mesmo, assim. Mas eu acho legal ver a galera numa montanha russa, porque é sempre divertido. A cara deles é maravilhosa. É. A gente chegou, tirou foto com o Globo... A gente chegou, tirou foto com o Globo... A gente chegou, tirou foto com o Globo... Encontramos seguidores. Seguidores. Foi muito legal. Foi muito legal. Sobre isso. Sobre vir para os Estados Unidos gostar de testar. É. Nossa. Que caramba. Tanita. Oi. A nata da internet. Pegamos o passe VIP e fomos, porque o passe VIP é meio que tudo. É universal. Entendeu? Fanda Bente, se você quiser passar na minha frente muito feliz entrando no parque, isso seria lindo. Acabou de ganhar, Fanda Bente. Um cachazão do VIP Experience. Do VIP Experience. Com licença. Com licença. Com licença. Fala sério. É isso. Ah, fala sério. Do Brasil pro VIP. Você chega e você tem acesso a todos os brinquedos sem fila nenhuma, além de rolar um café da manhã e um almoço à sua disposição. Nossa, e que refeição. E que refeição. É gostosinho, né? Nossa, é muito bom. É muito bom. Já é a segunda vez que a gente vai com esse passe VIP num dia, e assim, 10 de 10, gente. Zero coisas a regular. Melhor dia. É muito bom. Mas, a gente foi no Adventure River, que é o meu brinquedo favorito da área jurássica. Os dinossauros têm alguns dinossauros super dóceis nessa atração, mas não são tão dóceis assim. Vocês estão na expedição, vocês têm que estar confortáveis com os dinossauros. O final da atração tem uma surpresa. Enquanto vocês tirarem a foto, vocês têm que estar na foto plena. Tem que ficar bem gritando o tempo todo. Exatamente. A dupla que tiver mais plena, ganha. Na semana, na plenitude. Eu sou a personificação da plenitude. Vocês não estão entendendo. Vou ficar de boa, vou ficar de boa. Eu sei que você vai ganhar essa e tudo bem. A cara da desespero na plenitude vai ser assim, ó. Eu aceito a vitória, tudo bem, tudo bem. Na amizade, eu aceito. Você acha que você não vai dar nenhum gritinho? Nenhum. Nenhum? Nenhuma cara de desespero. Eu vou estar assim, ó. Glazezão. O dinossauro aqui e você faz assim. É, como se nada tivesse acontecendo. Você não tá agora? Não. Eu. Ah, eu sei que eu não. Vamos abrir junto? Vamos ver. Nossa. Ô, gente. O pão tá tristíssimo. Gente, o que que foi isso que aconteceu comigo? O que que aconteceu? O que que aconteceu? A talca. Eu não é triste. Ai, meu Deus. Eu amei. Eu amei, eu amei. Não tem condições. Eu não tenho condições. Minha alma estava saindo do corpo por alguns segundos. Nossa, muito legal. Foi. Primeiro que ele parece que você tá entrando no parque dos dinossauros no primeiro. Aquele lá da década de 90. Vendo os dinossauros herbívoros bonitinho. Sim. E é bonitinho. Você vai vivendo aquele clima ali do parque. De repente, tã, 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 tã. Aí você entra no rolê do T-Rex. Porque você, a história do brinquedo, você vai passeando pelo parque e, de repente, acontece alguma coisa que os dinossauros carnívoros começam a se soltar. E tem uma coisa que eu acho muito legal quando você tá num dos parques de Orlando. Que é a parte de curtir a vibe. Estar num parque nos Estados Unidos. Isso. Porque a galera é muito caricata dentro desses parques. Parece que você tá num grande filme americano. Eu sempre me divirto. É. Não que eu vá todo ano. A gente só foi duas vezes em parque, né? Lá com a Universal. Mas, é muito legal ver aquela galera curtindo os parques. A roupa que eles usam. A comida que eles comem. O negócio de andar com um copão. Inclusive, estou com o meu copão aqui. E já quero dar uma dica do copão. Boa. Esse copo, você compra, se você ficar, por exemplo, ou em qualquer hotel, ou em um dos hotéis dentro da Universal. Que é o que eu recomendo. Caso você vá para os parques. Por quê? Você, além de conseguir entrar com uma hora de antecedência. Você, com esse copo, consegue ter, tipo, refill free o dia inteiro. E você consegue botar cada hora uma bebida diferente. Você consegue botar frozen, por exemplo, de dentro do parque. E ele tem aqui, ó, o... Não sei se está focando. Não, meninas. Tem aqui, ó, o Universal Studios Florida. Isso. Aquele portal maravilhoso de entrada. Sim. E aí, aqui tem o Volcano Bay, que é o parque aquático que a gente ficou nele em 2019, no hotel do Volcano Bay, que é incrível. E o Island of Adventure, que é a parte mais aventureira do rolê, onde está a parte de Jurassic, inclusive. E a Rocket. E a Rocket, que é uma montanha-russa super famosa do parque também. E aí, você pega, você pode beber refrigerante, frozen e água, não é isso? Suco, água. Não, água é liberado. Todas as máquinas que estão pelo parque, você bota água em qualquer garrafinha e tal. E é outra dica boa, você levar uma garrafinha para você beber água, além do copo. E é isso. É maravilhoso. E você consegue beber tanto dentro dos resorts da Universal, né, dos hotéis, quanto nos parques da Universal. Cara, vale muito, muito a pena. Real, assim. Quando ficou psicopata do Frozen. Claro. Para compensar o custo do copo, que não é tão alto, mas... É, exato. Na segunda, terceira bebida, você já sobrepôs o valor. Já pagou. E é maravilhoso, assim. A gente super curtiu. Hidratar num parque onde o calor é absurdo. Orlando é muito calor. Diferente do que a gente está vivendo aqui, que a gente está vivendo um frio absurdo hoje em dia. Exato. Mas o calor absurdo de Orlando, vale muito a pena você estar sempre hidratado. No primeiro desafio, que era ir nesse River Adventure, o final você é atacado por um T-Rex. E você deveria fazer uma cara... Plena. Plena. Não fiz. Ninguém fez. Não fiz. Inclusive, o negócio desce, me assustei, pulei e ficou muito estranho. Ficou estranho. Mas o panda saiu desmaiado. O panda saiu desmaiado, gente. Cara, você tem que ter um controle sobre a sua cara muito absurdo. Muito. Porque é um T-Rex na tua cara. Ele meditou. Ele meditou. E aí eu fiz assim pra sair assim, ó. E sair assim, ó. Sim. Foi muito estranho. Mas ele venceu. Vencei. Porque tava todo mundo... Depois a gente foi pro desafio da escalada. Isso. Que era o panda versus miro. Porque eu e Carol, a gente se poupou dessa miséria de subir no negócio e escorregar 30 vezes. Que claramente aconteceria. Pra fugir dos dinossauros, tem que ser rápido. E aqui no Jurassic Park, a gente tem uma parede de escalada. Eita. Quem será que vai subir mais rápido? Vai que é tua. Porque minhas unhas aqui não vai desculpar. Eu acredito em você. Ah, mas tem que acreditar mesmo, né? Agora se vira! Legal, gás! Legal! E aí, oh! E aí, oh! A raça, a raça, a esquina, né? E aí, oh! Eu não sabia que tava tão perto. À hora que eu vi, o meu lado tem esse, essa calombo aqui, ó. Ah! O meu escorregue aí. Muito adrenalina. Sobe assim na hora Dá uma adrenalina, cara Eles tem que ter a sensaçãozinha De que pode ter empatado Mas Panda escorregou Escorreguei E meu pé ficou doendo Mas cara, o Panda escolheu um ângulo horroroso pra subir Não, escolheram pra mim Foi o pior lugar Que era uma pedra sobressalente assim Pontuda, eu não consegui ultrapassar a pedra pontuda Péssimo Miro subiu que nem um Homem-Aranha, bateu o sino Teve desafio de fotos e vídeos E óbvio que eu venci Porque eu sou psicopata de criação de conteúdo Vocês sabem que eu tiro foto até do chão que eu piso Então eu venci Porque eu tinha, sei lá, não sei quantas 300 milhões de fotos e vídeos E gente, sério Ser psicopata da criação de conteúdo tem suas vantagens Mas aí é aquela parada Você tava turistando O Mir e a Carol, eles estavam vivendo O desafio E aí não batia foto com a plataforma What the fuck Eu via uma pelúcia de dinossauro e eu tirava foto Isso Eu via o chão e eu tirava foto Eu via o brinquedo e eu tirava foto Teve o cosplay do dono do parque Maravilhoso Era só um senhorzinho aleatório, tá gente? Era um senhorzinho aleatório Não, ele tava de cosplay mesmo Mas era um senhorzinho aleatório Se uma pessoa bota uma roupa de dono do parque E vai pro Jurassic Park Ele é o dono do parque A última coisa que ele é É aleatório Sabe uma coisa que eu mais gosto dentro do parque? E que eu quase não vejo ninguém comentando? Aquela área que tá antes da Velocicoster Que é uma área tipo um museu Realmente ele tem o formato e a característica do museu Do primeiro filme de Jurassic Park Cara, é muito emocionante Pertinho É do filme É do filme E ali você tem os esqueletos de dois dinossauros bem no meio Ele tem toda uma exposição e toda uma interação É muito bom pra quem vai com criança Essa parte, você consegue, por exemplo Montar o seu dinossauro com o seu DNA O meu ficou horrível Já preciso adiantar isso aqui Porque ele faz um scanner do seu rosto E ele mistura o dinossauro com as suas feições Um negócio muito bonito Mas foi legal fazer Eu vi um dinossaurinho Velociraptor nascendo E as criancinhas vêm E é muito legal Porque a galera, né Criança, geralmente, é muito apaixonada por dinossauro Então a cientista que tá fazendo o nascimento do dinossauro Ela vai interagindo com as crianças E as crianças respondem tudo É E as crianças Elas fazem tudo Tipo, tudo E você tem ali os dois esqueletos Os dois fósseis, na verdade Que são os fósseis originais do primeiro filme Olha isso Gente, sensacional Ali, ó Pertinho de você Pertinho Dá pra até ouvir a trilha sonora de Jurassic Park É, é muito legal Olhando o fóssil do T-Rex Sim Nossa, é impressionante Eu achei sensacional Eu amo essa área ali do parque Que era bem nostálgica Pra quem, da década de 90 Curtiu Jurassic Park desde o início É Gosto bastante Mas falando em ver Nascimento de Velociraptor A gente encontrou A Blue, cara A Blue é muito sensacional E quase comeu a cabeça da Cris Foi Porque o cara falou Corre Eu achei que era pra foto Não era, né Pando e Cris Vocês estão animados pra conhecer a Blue? A Blue Lee Eu posso tirar fotos. Oh, meu... Ok! Vamos! Você está tentando tocar ela? Oh, meu Deus! Ok, você está tentando tocar ela? Você está tentando... Ok! Ela pode bater suas mãos. Vamos virar e pegar uma boa. Vamos lá. Sim. Sim, sim. Isso é ótimo. Isso é legal. Vamos pegar uma posta de corrida. Sim, vamos correr. Sim, vamos correr. Sim. Não, na verdade, correr. Vai, 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 vai! Foi tosco, gente, porque eu fiquei parada e o homem falou... Ela vai te comer. Não pode. Eu, ah, é verdade. E aí? Corri, mas, cara, é muito real aquela Blue, né? Ela é uma animatrônica. Inclusive, quando teve aquela Blue ali, quando foi o lançamento daquele brinquedo, o Chris Pratt, o elenco foi até lá. Eles gravaram com esse animatrônico. É incrível. E, assim, é um momento muito mágico, né? Exato. A gente viveu aquilo ali e a galera ficou rindo, zoando a gente, porque a gente estava ali com a cabeça na cara da Blue. Mas foi muito legal ver esse momento. Cara, mas dá medo de verdade, assim. Dá medo. Tem uma hora que ela se move de um jeito... É real. O movimento é real. É um pouco assustador. A própria fila da Velocicoster é bem imersiva, assim. Tadinho, gente. A história da Velocicoster, que é essa nova montanha russa que foi lançada recentemente, é de que você foge junto com os Velociraptors. Então, você vai na velocidade do Velociraptor, entendeu? E sem parar. Não é uma velocidade tipo, eu vou devagarzinho aqui no começo, aí depois da primeira queda ganha a velocidade. Não! Você sai do início já na velocidade máxima. E ela não para, ela não tem tranco. Então, é uma montanha russa que em um determinado momento você alcança a sensação da gravidade zero. Isso! E aí, meu jovem? Eu só filmei, né? Não dá, né, gente? Não tá dando pra mim. Mas é muito bom. Assim, eu entrei neutro e saí com uma adrenalina fora do comum. Você foi duas ou três vezes? Ah, eu fui umas oito vezes. Ele foi várias vezes. Eu fui muitas vezes. Foram muitas vezes. Mas assim, Miro também ficou completamente apaixonado. É apaixonante demais. Demais mesmo. Todo mundo fala que é muito legal, assim. Eu ainda não tive essa coragem. É zero assustador. É, mas eu não tenho coragem mesmo. O negócio da velocidade me pega, não rola. É um dos brinquedos hoje que tem maior atrativo lá no parque. A galera faz fila, assim, de três, quatro, cinco horas pra ficar lá. Lembrando que não tem Fast Pass pra Velocicoaster. Então, se você for agora, esse ano, em 2022, por ser o brinquedo mais novo e o mais acessado, tem que entrar na fila mesmo. E, cara, a fila é legal. É. A fila tem uma história muito legal. Você entende o que vai ser o brinquedo. Então, vale super o seu tempo ali também. Além do que, é uma grande homenagem aos Raptors, né? Sim, sim. Você vive esse momento e você sente a dor de ser um prisioneiro dentro do parque. Sim, isso é muito interessante. Porque a gente sempre vê os dinossauros com a perspectiva de monstros. Isso. E eles são animais. Isso. Como todos os outros. É muito a mensagem que o filme quer passar pra gente. Um novo filme. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal já comentando o que a gente achou de Jurassic World Domínio. Vou deixar o link aqui no primeiro comentário fixado junto com o link do primeiro vlog. Boa. Que você vai ver a gente chegando na Universal em Orlando. Mas aí, tudo ficou empatado, certo? Aí, o Panda Band tinha um trabalho. Que era decorar o nome dos Raptors. Eu falei, cara, deixa todas as informações de filme. Porque a gente sabia que provavelmente teria um quiz ali em algum momento. Falei, deixa aqui todas as informações sobre o filme, sobre as estreias, sobre ele. O ano. Tudo. Deixa comigo. Você tem um trabalho. Que é decorar o nome dos Raptors. Em contrapartida. Quatro Raptors. Quatro Raptors. Repito. Quatro. Ampa. Em contrapartida, o Miro tava que nem eu, Zureta, de informação. Sim. E a Carol, ela tava que nem você. Ela decorou tudo de informação técnica do filme. Sim. De todos os filmes. E aí, perguntaram quais eram os nomes dos quatro Raptors. Como... Entendeu rápido. Porque são eles que estão na Velocicoster. Eu falei, cara, é óbvio que eles vão falar desses Raptors. Então, rapidamente levantou a mão. Afinal de contas, esse era o trabalho deles. Isso. Aí eu falei, B, C, D, E. São as quatro. Aí tinha o Echo, o Delta, a Charlie. E aí, gente. Sabe a Blue? Que é tipo a protagonista de Jurassic World. É o Raptor mais famoso do mundo. Que todo mundo tem brinquedinho. A gente tem. Eu tô no cuidado de B, C, D, E na cabeça. Aí o Panda achou de bom tom trocar Blue por Beta. Ele achou de bom tom. Esqueceu o nome da única que todo mundo sabia o nome. Mas eu protesto. Entendeu? Porque o nome da filha da Blue no novo filme é Beta. E aí, quando a gente viu no filme, a gente falou, ué, eu vou pedir recontade. Isso aí, recontade. Porque a gente acertou de alguma forma. Tinha um Raptor chamado Beta. Não acertou, né? Tava errado. E aí, Carol e Miro venceram o desafio por conta do erro do Pandamente, que só tinha um trabalho. Eu vou falar isso aqui mil vezes. E a gente tava nessa hora do quiz. A gente tava tão imerso. Que a gente nem ligou. A gente não filmou nada. É. E a gente não ligou também. É. Eu achei legal. Miro e Carol estavam super empolgados. Era a primeira vez deles no parque. A gente sabe qual é a sensação de viajar pro Parque da Universal e vencer. Pela primeira vez. Sim. Então, a gente achou legal que eles venceram. Foi bonito. Foi incrível. E aí, depois disso, a gente almoçou e foi curtir o parque. Porque aí o desafio tava pago. Tava pago. A gente foi... Como perdedores... Pra... Robert. Veja, duas pessoas que ficam olhando por uma janela sem parar. Ó. Pra não perder o momento. Que puta. Ali, ali, ele. Eeeeee. Eeeeee. Eita. Gente, dá pra sentir o calor daqui. Não é? Não é? Me assustei isso de calor. Não é só eu. Panda Mendes sempre achou que era grifinória. Eis que agora, Panda Mendes descobriu que ele é corvinal. É. E aí, ele foi para Hogwarts pela primeira vez, como corvina que é. Isso. E aí, foi outra emoção, né, Panda Mendes? Ah, sim. Porque é sempre muito diferente. É a melhor casa. É a melhor casa. É isso. As pessoas olham pra você e falam, nossa, que inteligente você é. É isso. E não precisa nem te perguntar nada. Não, não precisa. Todo mundo já aceita que você é incrível. E é isso. A gente curtiu bastante o parque. A gente foi em todas as atrações. Cara, atrações que eu amei e recomendo demais. O brinquedo do ET. Que é um brinquedo super delicado pra quem é fã do filme ET. Desde sempre, desde a infância como eu, eu chorei de soluçar esse brinquedo. Porque o brinquedo inicia com uma perseguição ao ET. Você tá tipo na bicicletinha com o ET da tua frente. Sim. Aí os policiais estão te perseguindo pela floresta. E você tá fugindo e não sei o que. De repente, gente. De repente, você alça voo. Olha. E passa pela lua, assim, ó. Eu chorei tanto. Eu saí soluçando do brinquedo. Ai, cara. É muito bonito. É um brinquedo que eu recomendo super. É super divertido, super fofo e muito clássico lá do parque também. Isso. Mas aí não para por aí. Porque você só não salva o ET e ele vai pra casa dele. Você vai junto pro planeta extraterrestre dele. Ah, sim. E isso é diferente do filme. O Alan Filme, exatamente. A gente vê o planeta do ET, ele retornando pra casa. É muito legal. ET telefone em casa. Ele voltou pra casa. E aí, Pan Amandis foi no brinquedo dos Transformers. Do Jimmy Fallon. Sim. Ele não cansa de ir no brinquedo do Jimmy Fallon. Ele é muito fã. Mas eu preciso enaltecer uma atração nova que eu fiquei completamente apaixonada lá no Parque da Universal. Que é a apresentação de Ultimato Born. É um teatro. É. Em live action. Isso. Que você tá na história de Jason Bourne. É. E a perseguição e tudo. Você chega uma hora que você não sabe onde você tá. Porque não tem muito como explicar e eu não quero explicar pra você porque é legal você explodir a cabeça quando tá lá dentro. Só que parece que você tá lá. É incrível. É um 4D muito incrível. Tá. Já que você falou 4D. Cara, o palco ele assume em formas. Ele é imersivo. É como se movimentasse a câmera. É imersivo. Isso. É muito bom. Muito bom. Pra quem é fã de filme de ação como eu. Teu pai ia amar. Nossa. Teu pai ia amar. Cara, uma das minhas atrações favoritas continua sendo Velozes e Furiosas. Sim. Porque o Toretto falando pra mim, olhando no meu olho que família é tudo, pra mim é tudo. Ah, a gente foi dessa vez que a gente não foi da última vez? No Kong. Ah, sim. É perfeito. O do Kong é perfeito. Porque você entra no... Na caverna. Na grande caverna do Kong. Você vê os monstrões. Isso. E tem uma batalha. Gente, sério. Você cai num precipício. E eu fiquei... Gente, juro. Tava todo mundo olhando pra cá porque as coisas estavam acontecendo pra cá. E a gente caiu. Quando eu olhei pro lado, tipo, tava na pontinha da cadeira. Quando eu olhei pro lado e vi um precipício, eu falei, a gente vai cair. A gente só caiu e foi muito bom. E tudo isso é num carrinho com tela em todos os lados e você... E você realmente não cai. É, mas a sensação é muito incrível. É muito maneira, sim. Cara, eu fiquei completamente apaixonada. Com uma surpresa no final. Sim. Muito maneira. Eu fiquei muito apaixonada por esses brinquedos que são um pouquinho mais aventureiros, só que ainda assim com o pé no chão. Isso. Porque eu sou cagona, mas ao mesmo tempo eu sou aventureira. É o meio termo entre a montanha-russa e o brinquedo do ET. Isso. Mas é muito bom. Muito, muito bom. E aí a gente brincou, andou por lá pelo parque, vimos tudo. Entramos na fila da montanha-russa do Hagrid três vezes. Isso, né? Isso. Carol e Pandamente ficaram viciadíssimas. Só foi uma vez porque eu sou controlada. Porque eu também não fico de olho aberto o tempo todo. Eu tenho muito medo. Então eu fecho o olho e eu só vou no... Mas é uma aventura, assim, a montanha-russa do reggae. Fora que pra quem anda de moto, a sensação de estar sentado na moto é real. É maravilhosa. É muito boa. Parece que você tá andando de moto mesmo. A gente foi na fuga de Gringotts, que é o brinquedo dentro do banco de Gringotts, lá em Hogsmeade. Isso. Que é muito legal. Em Hogsmeade, não. No Beco Diagonal. Isso. Que é maravilhoso também. Vimos o dragão cuspindo fogo, super famoso do Beco Diagonal. É tão bom. Comprei minha varinha da Luna. Ê! Fiquei muito feliz de ter comprado minha varinha da Luna, já que ele é desde a outra vez, né? Finalmente veio aí minha varinha. Da melhor personagem de Harry Potter. Tomamos o sorvete mais famoso do parque, que é ali dentro do Beco Diagonal. Sim. É delicioso. É delicioso. Fomos a Hogsmeade, vimos algumas apresentações, visitamos Hogwarts novamente. Quando a Mendes foi de novo no brinquedo, eu não fui porque da primeira vez eu vomitei a minha vida. É. E aí eu falei, cara, não vou. Não vou de jeito a isso. Não vou, não vou de novo. Mas foi incrível. É muito bom. É muito legal. Agora, uma recomendação que eu dou pra vocês é, dentro dessa parte que tem as coisas mais aventureiras do parque, a gente tem duas áreas que eu acho super fofas. Uma é a área da Marvel, que tem ali uma montanha-russa do Hulk, que é uma das mais famosas também no parque. Essa é braba. Ela já sai com o soco do Hulk, então é meio tensa ela. Mas pra quem curte montanha-russa, vale super o seu tempo também. E é uma área mais comics da Marvel, né? Você vê ali personagens super clássicos, tem o Wolverine, que tá sempre por ali. Tem os outros heróis da Marvel, que também chegam todos motorizados. Tem os shows muito legais e umas lojinhas super incríveis também naquela região. Ali é a lojinha pra você comprar action figures. Sim. Todo brinquedo. O brinquedo do Homem-Aranha, que a gente foi, que é incrível. Tem muito action figures legal. O Sai é só coisa de Homem-Aranha. Sim. É a roupinha do Homem-Aranha, o bonequinho do Homem-Aranha, tudo do Homem-Aranha que você encontra nessa lojinha. E os preços são muito bons, tá? A Carol comprou coisa, o Miro comprou coisa também. A Carol comprou o porco-aranha. Sim, era muito fofinho, assim, de botar na estante, né? E aí, quando a gente saiu dali, tem uma área que eu particularmente sou completamente apaixonada dentro do parque, que é uma área de desenhos antigos, desenhos clássicos. Ah, sim. Tem os brinquedos do Popeye, que são incríveis. Tem muito brinquedo de água ali. Sim. Então, no dia de calor, você quer dar uma refrescada ali ao lugar. E o visual dali, eu acho lindo, sabe? Me emociona sempre que eu tô lá. Da outra vez que a gente foi, a gente chegou a encontrar a Olivia e o Popeye. E a Betty Boop também, que é maravilhosa, que eu era muito fã quando eu era criança. E você vê ali algumas cenas de momentos icônicos desses desenhos mais antigos. Os brinquedos de água são muito legais. Para quem curte se molhar, gente, ali não é respingo, não. Ali é molhar de sair encharcado mesmo. Mas tem aquelas máquinas do lado de fora que se seca totalmente. É, é bem verãozão americano aquilo ali, tá? E eu amo aquela área. Carol não sabia se ia curtir, Miro também não. Eu falei, não, gente, vamos para vocês verem que é muito legal. A gente foi e eles saíram apaixonados também, porque é uma gracinha aquele lugar. E é super instagramado. Sim. Cada esquininha dá para tirar uma foto diferente que fica super legal. Tem umas lojinhas e umas lanchonetes super temáticas também. E tem uns balõezinhos, assim, de comics para você tirar foto. São bem legais as atrações ali naquele cantinho. Eu curto bastante. Eu também. E para quem vai com criança ou com pessoas mais idosas, é um lugar, assim, muito bom para você ficar algumas horas relaxando. Isso. É, longe daquela movimentação. Deixa a criança se molhar nas pracinhas e você ficar sentado de boa, tomando o seu Frozen. Sim. Enquanto todo mundo brinca, dá para descansar de boa. Tem uma coisa que Carol levou a gente para conhecer que a gente não conhecia, que é atrás do Hard Rock Café, tem um pedaço do Muro de Berlim. Isso, de verdade. E eu fiquei assim, gente, isso é real? É. É um pedaço do Muro de Berlim. Tem uma energia super diferente ali. A gente fez um minuto de silêncio até em homenagem a tudo que já rolou, questão da guerra e tudo mais. Vale muito você ir ali também para ver. Ninguém visita. É, ninguém visita ali e fica bem atrás do Hard Rock. É só ir pelo cantinho e ir para trás que é bem legal também. Bem histórico você visitar aquele momento ali. E para fechar o dia... De colchave de ouro. A gente viu o grande encerramento do Parque da Universal, que é um show das águas. ... ... ... Tem um lago maravilhoso perto do globo, do planetinha quando você chega e você tem ali um grande show com as trilhas sonoras famosas dos filmes da Universal Tem Velozes e Furiosos, Sing Cara, muita coisa legal Jurassic também com todas as trilhas sonoras imagens refletidas na água e um grande show acontecendo com as águas dançantes e fogos de artifício É muito emocionante para os apaixonados por cinema Como nós E assim encerrou esse dia maravilhoso onde a vitória não foi dada pelo desafio mas foi dada pelos acontecimentos Cara, foi apaixonante viver esse momento de novo com a galera da Universal A gente é muito grato a essa viagem ao convite que eles fizeram para a gente É sempre emocionante viver na pele ali de alguma forma as emoções das coisas que a gente é muito fã Uma coisa é você sentar no cinema e assistir um filme Outra coisa é você vivenciar um pequeno momento dentro de um grande cenário que você é muito apaixonado e que você curte muito também sempre ficar reassistindo não é só no cinema que você vive aquele momento Não, mas quando você coloca em prática você ganha uma experiência maior Sim, é muito legal A gente ficou bem feliz com o convite foi assim um jeito de sair da pandemia arrancado de verdade para a realidade da vida e para a gente relembrar como é bom a gente ser fã de cinema e dessas sagas maravilhosas que acompanham a gente desde a infância Então, obrigada galera da Universal Parques Universal Pictures e Universal Hotéis lá de Orlando também Eu vou deixar alguns links aqui no primeiro comentário fixado para vocês conhecerem um pouquinho mais tanto das atrações do parque quanto dos hotéis da Universal A gente recomenda demais São incríveis O custo-benefício dos hotéis da Universal é algo assim fora do comum Esse hotel que a gente ficou que foi o Endless Summer que a gente comentou lá no primeiro vídeo ele é o mais novo e o mais em conta é o mais acessível Se eu não me engano eu posso estar enganada porque as taxas mudam ao longo do ano Os valores mudam ao longo do ano Mas ele foi anunciado com um valor de 80 dólares a diária porque é bem familiar assim no quarto standard aquele quarto mais padrão Mas você pode verificar as taxas no site da Universal Hotéis também para programar a sua viagem Boa! Já venho aqui dizer para você que a nossa viagem não se encerra aqui no da Mendes Como assim? Cri Siqueira A gente tinha prometido para a gente mesmo que se a gente retornasse aos Estados Unidos logo depois da pandemia a gente ficaria mais uns dias para curtir livremente algumas outras coisas que a gente não tinha curtido na viagem de 2019 E a gente ficou E a gente viveu outros momentos que a gente vai dividir muito em breve com vocês porque tem vlog de tudo Deixa o like Não esqueça de se inscrever no canal que tem muito mais conteúdo de vlog para sair para vocês aí nas próximas semanas A gente está apegado a vlog agora Sim, a gente ama Nossa Ficar em casa há muito tempo fez com que a gente quisesse sair mais e mostrar mais o mundo pelos nossos olhos para vocês Então, vem aí uma nova fase nesse canal que se divide entre reviews de séries conteúdos mais elaborados que vão estrear muito em breve aqui também Bate-papos aleatórios e os vlogs e os vlogs Beijos e até a próxima Tchau 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 Tchau